Olá, gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem. Bem, olha só, Tantinho da Mangueira, compositor da escola de samba, nos deixou aí aos 72 anos de idade. Um dos principais nomes da escola de samba do Rio de Janeiro. Tinha 72 anos de idade e fazia parte da ala dos compositores da Mangueira desde os 13. Bom, cantor e compositor é o Devani Ferreira, o Tantinho da Mangueira. Foi nesta noite de domingo, dia 12, após cair em casa e ser levado ao hospital. Um dos principais nomes da escola de samba do Rio de Janeiro. Tinha 72 anos e fazia parte da ala dos compositores. Bom, foi fora da avenida que ele fez parte das históricas rodas de samba do Teatro Opinião na década de 70. Bom, é com imensa tristeza que informamos aí a perda do nosso baluarte, grande compositor Tantinho da Mangueira. Uma perda enorme para a estação primeira e para o samba. Lamentou aí em nota a direção da escola, né? E é isso, gente. Foi mais um grande compositor, né? Da Mangueira. 72 anos, uma queda. É, tá vendo só como é? As coisas num piscar de olhos, né? Bom, é isso, gente. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e comenta. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.